Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Um menino de apenas 12 anos morreu após ter atingido por um raio na noite desta quarta-feira, 2 de janeiro, em Pelotas. Conforme as informações, Eduardo Rodrigues Cardoso estava jogando futebol em um campo localizado no bairro Santa Terezinha no momento do incidente. O menino ainda chegou a receber atendimento médico, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O corpo será liberado nesta quinta-feira pelo Departamento Médico Legal e o velório será realizado em uma igreja no bairro Santa Terezinha.